O posto feto humano encontrado ontem no bairro do Bessa. O material foi descoberto por uma equipe de pintores que realizavam um trabalho no local. O pintor estava pintando, estava lá em cima e ele jogou embaixo. Aí a mão do laboratório foi olhar e achou que era um feto, como também nós estamos achando. Mas só até isso aí é quem vai distinguir se se trata de um feto ou não. Estava exposto, não estava embrulhado em nenhum tipo de tecido, nem de plástico. E foi arremessado. Não há nenhuma câmara aqui na área do laboratório que pudesse ser flagrado. Caso está sendo investigado, né? A polícia vai investigar se é um feto humano ou não, tá? Agora vamos falar de incêndio. A baixa umidade...